o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento só que pedindo trazendo para vocês mas o racha speedtest é pedido de um inscrito nome do cara irmão do irmão malandrão do david jones ele pediu chita versus turismo é então vai ser a p vai ser atendido aqui o pedido dele eu vamos lá já estou pronto para jogar aqui lembrando que nós estamos jogando com os carros personalizados de fábrica não pegaremos ainda terminado e o modo é fantasma para que não haja nenhum tipo de vantagem diferente certo galera eu acho que o chitar não vai aguentar o turismo r porque o chitar é um carro de papelão galera então vamos lá certo chitar foi bom no começo que a empolgação de pegar carros diferentes mas dificilmente se alguém com chitar jogando aí na rua até que o turismo também é um outro carro que ficou na história e no sonho americano de ser um gt e chance monstration aí porque eu vou pegar a foto que eu falei turismo já tá abrindo uma certa vantagem certa em cima do chitar e o bagulho é louco aqui neguinho então já era turismo vai citar turismo deu aquela bela arrebentada eu vou ver aqui qual foi o tempo iremos ver o tempo parcial de 36 550 do chitar e eu tenho certeza que pelo menos um segundo e meio aí deu a diferença contra o turismo então vamos lá filipeira que esse cabelo dele se brinquedo aí certo mano que essa barbicha do é que delícia a cara 36 181 ou da 36 550 400 milagres de segundos foi pouco velho então agilizando tudo por aqui já volto com vocês e é nóis voltamos aqui galera agora a segunda parcial aqui do nosso rastro de teste pedido por como que é o nome do cara mesmo irmão malandrão do david jones mano então vamos lá certo lembrando que não pegaremos ser a turbinada aí nossos carros estão totalmente originais de fábrica no primeiro turismo deu-lhe um corintos no chitar e agora já vem aí mais uma vez se concretizando a parada chitar não aguenta o turismo mas nem fufu mano olha lá olhando para trás para a câmera do pato só para olhar para a cara do patinho então galera já vou dando as considerações finais então nesse rastro de teste o campeão foi o turismo certo se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorito vídeo na inscritura do canal gostou do que viu simplesmente se se inscreva por estar acompanhando mais mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição nas redes adicionadas porque você não pode perder o conteúdo também as peixes de gta qual faço parte queria mais uma vez agradecer a presença de todos o canal do felipe estará na descrição exatamente com as extensões do canal aí para mozilla firefox google chrome não esquece adicionadas e também tem as minhas redes sociais a qual faço parte caso você quiser me acompanhar nas redes sociais fiquem à vontade aí só olhar a descrição gigantesca que tem embaixo desse vídeo tá isso eu deixei muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui